Um estudo do IBGE mostra que o brasileiro está trocando o arroz e feijão por alimentos industrializados. A chamada comida pronta, preocupada com os riscos que isso traz à saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que as embalagens alertem sobre o perigo de produtos ricos em gorduras, sal e açúcares. Se a criança ingerir uma latinha de refrigerante por dia, ela estará ingerindo 37 gramas de açúcar. Uma latinha de refrigerante por dia durante uma semana, ela estará ingerindo aproximadamente 160 gramas de açúcar. Se ela ingerir uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela estará ingerindo 1,140 gramas de açúcar. A norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que todos os alimentos industrializados ricos em gordura, açúcar e sal tenham no rótulo um alerta sobre os riscos do consumo em excesso. O pacote de macarrão instantâneo de 80 gramas tem todo o sódio que você deveria consumir todo dia. Então, na verdade, é preciso que a embalagem e a resolução da Anvisa levaria a isso, informe as pessoas claramente que aquilo tem uma quantidade excessiva de sódio e que esse sódio vai levar ela à hipertensão arterial, a doenças cardiovasculares. Para o consumidor, as informações são bem-vindas. Todo mundo sabe, tem que ter uma alimentação saudável, essas coisas, mas tem aquele lembrete na hora que você vai comer, você fala, você volta e pensa, realmente eu não posso comer. É fácil fazer isso? Não. Dados divulgados ontem pelo IBGE tornam a questão ainda mais urgente. Entre 2013 e 2009, o arroz, por exemplo, teve uma queda no consumo de 40%. A queda no feijão foi de 26%. Você acaba saindo fora, não comendo tanta verdura, tanto legumes como você deveria comer. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei. Por outro lado, o consumo de alimentos industrializados cresceu 67% no mesmo período. Eu sou bem de chitos. Na verdade, esse certamente é o fator mais importante que explica porque a gente tem hoje metade dos adultos brasileiros com excesso de peso, um terço dos adolescentes com excesso de peso, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos com excesso de peso. Se a criança consumir um pacote de bolacha por dia, ela estará ingerindo 36 gramas de óleo e 60 gramas de açúcar. Se ela consumir um pacote de bolacha por dia durante uma semana, ela estará consumindo 420 gramas de açúcar e 250 gramas de óleo. 20 entidades ligadas à infância e juventude, aos direitos do consumidor e à saúde, lançaram a frente pela regulamentação da publicidade de alimentos. Alguns dos exemplos clássicos são as famosas promoções que aliam alimentos, a venda e a comercialização de alimentos com a distribuição supostamente gratuita de brinquedos. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que representa 73% do setor, conseguiu na Justiça uma liminar suspendendo o início da regulamentação para seus associados. A Anvisa promete recorrer e diz que a regulamentação entra em vigor, sim, no próximo dia 28. Por até disposições constitucionais, nós podemos argumentar que a Anvisa possui competência para regular a publicidade de alimentos. Diante disso, o Estado tem o seu dever de regulamentar. Bom, tirando a fome que a gente está aqui, na verdade, vem aquela comida trash ali, aquela coisa cheia de gordura trans. Ai, que fome! Bom, mas o único jeito, eu acho que é a informação, não é? É, eu acho que tudo bem, tem que ter campanhas. E sem igual de proibição, precisa ter um certo cuidado. Eu tenho um horror à proibição. Precisa ter campanha, explicar. É necessário saber também que a vida moderna acabou criando um ritmo, né? Por exemplo, foi falado do miojo. A pessoa vai correndo, vai comer o miojo e tal. Porque aquele ritmo que se tinha 20, 30 anos atrás, 40, não se tem mais. É muito difícil o deslocamento nas cidades, para as escolas. Agora, tem coisas que dá para fazer. Cantina, por exemplo, de escola, né? O que é vendido na cantina estimula justamente o que foi levantado. Só tem porcaria. É salgadinho, é refrigerante, não é sul. Então, tem alguma coisa que pode ser feita. Agora, o outro é uma ampla campanha feita na sociedade. Então, mas eu acho que o único jeito é a informação. Quando você, se você tiver, se ficou gozando, que eu disse que tem na Inglaterra, eles têm aula de culinária nas escolas, que foi o único jeito que eles imaginaram que pudesse proteger. Mas culinária é legal, aprender a cozinhar, coisa gostosa, inclusive. Gostosa, saudável. Por que que é saudável é ruim? Não é ruim. Não, mas nem tudo que é saudável é gostoso também. Tudo bem, mas também não precisa ser tão radical. Mas a gente só está comendo porcaria. E agora, quando fecharam o foco na história da gordura trans, agora você vê todas as embalagens, vem assim, bem grande. Zero de gordura trans, porque o foco é a gordura trans. Mas você vai ver lá, sódio, que é como eles explicaram ali, que é muito ruim. É alto. É uma spole, assim. Começa essa coisa. Não, começa essa coisa de daqui a pouco vão proibir de você comer sal, vão proibir de você comer açúcar. Assim, a fúria do Estado, que tem uma vocação natural, desde a Idade Média, grosso modo, a disputar com a igreja a salvação das almas e o dos corpos, daqui a pouco vão proibir tudo. Quer dizer, daqui a pouco essa coisa, por exemplo, de publicidade infantil, é uma questão polêmica, a coisa de alimento, não sei o quê. Eu tendo a ser sempre, eu acho que a publicidade tem que ser regulada por seus próprios órgãos. E essa coisa de, de repente, você começar a criar uma paranoia em alimentação. Não é paranoia. É, se você come sal demais, aí daqui a pouco começam a falar pra você que se você come isso, você tem aquilo, se você come isso, você tem aquilo. É isso, é porque você vê a população, aí movimentando o mundo das pesquisas, como você fala, você vê a população ficando mais obesa, mais doente, tem um problema grave aí que é concreto, não é nem... Mas eu não estou dizendo que o problema... E você tem que, você tem que proteger essas novas gerações. Então, a nossa conclusão vai ser de que a última, a única forma de resolver os problemas numa democracia avançada e moderna é um retorno a sistemas totalitários, para proteger a população dela mesma. Eu acho que entender... Quer dizer, eu também acho que não pode se proibir tudo, né? Ele vem aqui para balançar, não para organizar as ideias. Não, mas é... Não, esse é o negócio de querer, porque realmente há sempre essa tendência, até o que foi insinuado numa das falas aí da reportagem. Eu acho que essa campanha de campanhas educativas e alguma coisa, essa questão das escolas, isso é possível ser feito, não é? E você vai criando outros hábitos, afinal, os hábitos que existem hoje não nasceram do nada, né? Exatamente. Ir a supermercado, para supermercado é uma coisa recente no Brasil, é dos anos 60, né? Tem cerca de pouco menos que meio século, você ir numa gôndola e comprar diretamente. Você não ia na gôndola e comprar diretamente, você ia na mercearia, né? Pedir um quilo de arroz, de feijão, etc. Fora que fica uma geração tonta, que não sabe o que é uma abobrinha... Sim, mas, Pauli, eu vou dizer para você, meu pai, quando eu era pequeno, ele olhava para mim e dizia assim, você não sabe o que é uma berinjela, você não sabe o que é o pepino. Eu tenho 51 anos, já se falava isso. Quer dizer, uma criança coitada, o pepino é ruim mesmo, o pepino é ruim mesmo. O presidente Lula se despede do governo com mais um recorte. O desemprego no país atingiu a menor taxa desde 2002. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O desemprego caiu para 5,7% da população economicamente ativa em novembro. Foi mantida a tendência dos últimos meses, que vem registrando quedas desde maio, quando o índice estava em 7,5%. Os percentuais indicam que recuou para 1,3 milhão o total de pessoas sem trabalho nas seis regiões metropolitanas, pesquisadas pelo IBGE. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. O salário médio dos trabalhadores também manteve uma tendência e recuou em novembro. Ficou em R$ 1.516, queda de 0,8%. O Ministério do Trabalho também divulgou hoje os números do emprego. Foram criados em novembro 138 mil empregos formais com carteira assinada. Esse total representa a metade das vagas preenchidas no mesmo período no ano passado. No acumulado do ano, o país criou R$ 2,5 milhões de empregos formais. O Brasil também avança na arrecadação de impostos. Na comparação com outros países, onde a carga tributária é considerada elevada, o Brasil passou do 18º para o 14º lugar. Na pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária no Brasil corresponde hoje a 34,5% do PIB, o produto interno bruto que reúne as riquezas e serviços produzidos no país. Atualmente, o PIB brasileiro passa de R$ 3 trilhões. Um dado que reforça essa conta está no impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O painel com a atualização da arrecadação tributária atingiu esta semana a marca de R$ 1 trilhão e R$ 200 bilhões. Entre os países que mais arrecadam, segundo a OCDE, a Organização de Desenvolvimento Econômico, estão Dinamarca, Suécia, Itália, Bélgica e Finlândia. Nesses países, a carga supera os 40% do PIB. A diferença em relação ao Brasil, segundo os especialistas, é que esses países europeus prestam serviços públicos de qualidade. Na terça-feira, o Vladimir Safatle, que é o nosso colaborador aqui, que é filósofo, articulista da Folha de São Paulo, estava aqui e teve uma matéria com esse assunto. O Vladimir teve um ataque, que ele batia na mesa, porque a pessoa, na entrevista, na reportagem, estava falando que era um absurdo o que a gente pagava de imposto e tudo. E ele defendia a ideia de que a gente tem que pagar imposto para ter os serviços que a gente tem. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Bem, eu acho que se paga muito imposto no Brasil. Quer dizer, 34,5% do PIB é muita coisa para um país como é o Brasil. O Brasil é um país com muitas desigualdades sociais, regionais, com problemas gravíssimos, e é muito imposto a carga tributária. O orçamento que os governos têm, tanto no município, no estado, no governo federal, tem recursos suficientes para isso. Não precisa de mais tributos. Basta ver que um pequeno empresário, ele precisa necessariamente de um contador para conseguir pagar todos os tributos, que são inúmeros. É imposto de renda de pessoas jurídicas, CSE, é piscopo renda. Mas se pagasse todos esses impostos, vou até tentar aqui reproduzir um pouco, fazer uma conversa equilibrada, porque o Vladimir não está aqui. Se a gente pagasse todos esses impostos, se a gente tivesse um serviço de qualidade, você acha que esses impostos estariam na medida? Mas eu acho que a discussão por aí não avança. Primeiro que não vai ocorrer isso. Isso é mais fácil de aparecer o Papai Noel. Isso não ocorre. Eu acho que a discussão por aí não leva a nada a dizer, olha, nós vamos pagar, porque agora nós passaremos daqui, imediatamente, saúde e educação, porque é só o que nós gastamos em plano de saúde e imensalidade. Acho que a questão não é essa. É primeiro fazer com que o orçamento do governo seja equilibrado e consiga cumprir as metas de atender as necessidades que a população exige. Aumentar impostos hoje é um verdadeiro absurdo. Nós já pagamos demais. Agora, ele não deve comparar com esse país. Essa comparação com os países europeus é absolutamente equivocada. Você deve comparar com países que estão no mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil. As pesquisas hoje estão em baixa aqui no Jornal da Cultura. Olha, assim, veja, claro, eu tenho uma tendência a não ser muito... Eu não simpatizo muito com muito imposto. Eu sou mais daquele tipo que acha que quando alguém bate na sua porta e é o governo, ele diz eu estou aqui para te ajudar, provavelmente não é isso. Quer dizer, eu acho que quanto no Brasil, pelo contrário. Concordo que não dá para se comparar com a Europa. Eu acho que, às vezes, posições como a do Vladimir são posições um pouco marcadas por uma ideia de que a Europa é a sociedade ideal. O Brasil nunca vai ser a França, nunca vai ser a Dinamarca. Então, eu sou mais daqueles que eu acho que no Brasil a gente devia desenvolver uma cultura de liberar o empresário. Não de não pagar imposto, mas de liberar no sentido de ter menos imposto. O Brasil é um país que tem um mercado que deve estar mais perto do modelo americano, no sentido de muita gente circulando, do que querer ficar um Estado cuidando da vida de tudo. Eu acho isso péssimo, essa cultura de imposto. Olha, a Justiça decidiu, agora vamos para as notícias pelo Brasil. A Justiça decidiu que o goleiro, o ex-goleiro Bruno, vai a júri popular pela morte de Elisa Samúdio. Além de Bruno, o primo Sérgio, o amigo Macarrão e o ex-policial Bola vão responder pelo crime. Veja os detalhes desse caso e as outras notícias da sexta-feira. O ex-goleiro do Flamengo está preso desde julho. Ele é acusado pelo desaparecimento e possível morte da ex-amante Elisa Samúdio. O novo advogado do atleta, Cláudio Dalidoni, já adiantou que vai pedir a anulação de todo o processo. Segundo ele, o atleta foi prejudicado pelo antigo advogado, que chegou a dormir em audiências. A Justiça mandou soltar os ex-policiais militares que liberaram o atropelador de Rafael Mascarenhas em troca de mil reais. Os dois foram expulsos da corporação no dia 5 de outubro. Rafael Mascarenhas era o filho mais novo da atriz Cissa Guimarães e morreu quando andava de skate. Ainda no Rio de Janeiro, a polícia encontrou uma rota de fuga de traficantes no Morro da Mangueira, na zona norte da cidade. O túnel fica na casa de um traficante, embaixo da pia. Tinha 15 metros de extensão, por 1 metro de altura. O buraco dá acesso a uma rua próxima. Oito pessoas foram presas. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, anunciou um reforço no atendimento nos 11 aeroportos mais movimentados do Brasil. A operação começou hoje e vai até dia 3 de janeiro, com o objetivo de evitar um apagão aéreo. Mas aeroviários e aeronautas já anunciaram uma greve para o dia 23 de dezembro. Eles querem aumentos de salário entre 13% e 30%. As companhias oferecem 6%. Em Contagem, Minas Gerais, torcedores do Cruzeiro e do Atlético se envolveram em mais um caso de agressão hoje de manhã. Segundo a polícia, a briga foi na estação Eldorado do metrô. Um homem com camisa do Cruzeiro esperava para embarcar quando foi agredido com um soco na cara por um torcedor do Atlético. A vítima foi levada ao hospital e o agressor foi detido. Os dois foram ouvidos e liberados. O secretário de Educação de Jandira, Vanderlei de Aquino, foi demitido hoje pela prefeita Annabel Sabatini. O secretário está preso desde ontem como principal suspeito de ser o mandante do assassinato do prefeito da cidade na semana passada. O Senado Brasileiro abriu a sessão de ontem prestando uma homenagem aos sambistas Noel Rosa e a Dona Irã Barbosa. Um grupo musical se apresentou com sucessos imortais dos dois. Alguns senadores, como Eduardo Suplicy, se animaram. Quando vai acabar, eu deixo você no seu portão. Já outros, como Marina Silva, não entraram na festa. Mesmo assim, a cantoria foi longe. Fica mais um pouco o amor É, o Suplicy veio para alegrar mesmo, né? Agora, o trabalho dele como parlamentar tem sido relevante? Eu gostaria, se ele tivesse o mesmo entusiasmo que ele tem para cantar, ele tivesse para participar das atividades parlamentares. Eu lembro a omissão dele, por exemplo, no Mensalão. Ele foi absolutamente omisso. E olha que a CP Minho dos Correios durou meses e tal. A CP Minho dos Correios... Tempos para mudar de ideia, é isso que você quer dizer? Ele poderia ter participado, ter discutido. Tinha questões éticas extremamente importantes. E ele é absolutamente omisso. Ele aproveita esses momentos bizarros do Senado, que eu não... Nenhuma democracia séria, eu já vi isso, um plenário fazer, ficar cantando, todo mundo... Não vi isso nos Estados Unidos, não vi isso na França, na Espanha, etc, etc. Então, o Senado brasileiro é isso, fica todo mundo cantando e as grandes questões nacionais o Senado não discute, infelizmente. O Suplicy, na sua opinião, também tem um trabalho que não está sendo relevante no parlamento? Não, acho que o Marco Antônio já disse claramente isso. Mas você não acha que isso é um jeito tudo brasileiro? Não, não, eu acho que assim... Não, mas ele faz o personagem do senador honesto, justo, ético, fala tudo bonitinho, é super legal. Todo mundo acha ele super legal. Então, acho que a democracia acaba tendo esse tipo de personagem político. Porque a democracia, grande parte dela, é um teatro nesse sentido. Mas você já está se irritando com isso, né, Rafaela? Olha, ele já cantou demais, né? Nos últimos anos, ele cantou irracionais. Tive que gravar um CD. É, porque antes era só o Bob Dylan. Depois ele foi ampliando o leque. E aí, eu tenho dó, na verdade, do Neo Rosa, que era um grande cara. E se ele pudesse estar assistindo isso, ele certamente ia ficar muito irritado. Ah, vai ter mais ainda, mas você vai ver. Reservamos uma ótima frente. Bom, a seguir, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, teme ser raptado pelo governo norte-americano. No arquivo especial, a memória do escultor Vitor Brecheret. Até já.